Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia do livro 3. Essa é a nossa quarta aula de geografia, certo? Nós estamos com o conteúdo, a importância da água para a agricultura. Então, nós já falamos que a água é muito importante porque faz parte da nossa vida, ela faz com que a gente consiga sobreviver, porque nós precisamos da água para beber, nós precisamos da água para fazer alimentos, cozinhar alimentos, precisamos da água para tomar banho, lavar roupa e muitas outras coisas. Então, a água está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não só nós, como também as pessoas que precisam da água na parte do campo, da plantação, da atividade agrícola, da pecuária também. Então, a água está envolvida em vários aspectos, em vários momentos da nossa vida, em vários segmentos também. Então, nós vamos aqui dar continuidade falando sobre... Aqui nós vamos estar na página 186, é da página 186 a 188. Nós vamos verificar, vamos aprender, vamos entender melhor sobre a importância da água na agricultura. Então, aqui, para começar, nós vamos iniciar aqui falando desse trecho aqui, dessa parte, dessa frase, tá? Ainda presentes outros problemas ambientais relacionados à atividade agrícola que passam a ser reduzidos, sendo um deles o desflorestamento. Então, o desflorestamento, gente, ele é um problema, sim, porque ele está tirando das árvores e isso implica também nos rios que têm próximos. Você sabe que as árvores ajudam na renovação da água dos rios. Então, desflorestar, quer dizer o quê? Retirada da floresta para diferentes finalidades. Tem o desflorestamento e tem o quê? O outro, qual é? Reflorestamento, né? Que é o reflorestamento, é as árvores que foram tiradas, ser recolocadas, né? Colocadas novamente, plantadas novamente. Fazer mudas de árvores para poder deixar aquele vazio que foi tirado, né? Então, vamos aqui para a nossa continuação da nossa página 186. Aqui, gente, como vocês estão vendo, são chamadas matas ciliares. As matas ciliares são aquelas que ajudam, que protegem o rio, que são essas matas aqui que tem ao redor do rio, ao lado do rio. Por quê? Porque aqui ela protege contra as impurezas, contra o lixo, contra algum objeto que não faz parte do rio. Assim, que fica no solo e que vai para o rio. Porque isso acaba destruindo o segmento natural do rio. Só que agora eu vou ler um pouco um trecho daqui. Como vocês estão vendo, essa aqui não tem matas ciliares de jeito nenhum. Olha o que aconteceu com o rio, né? Olha as áreas desflorestadas. Olha só, tiraram todas as árvores e o rio vai sendo o quê? Soterrado. A areia que estava aqui, ela vai vindo para cá, o solo. Por quê? Porque as árvores é que protegem o rio. Ele segura, o solo fixa com as raízes e tudo. Se não tem, o solo está propício a entrar pelo rio e soterrar o rio. Principalmente na época de chuva, que o solo vai descendo e soterra o rio. Então, vamos voltar aqui para a página. Para a página, para a gente iniciar. O desflorestamento faz com que o solo fique exposto e as chuvas sejam facilmente carregadas para dentro dos rios. Eu falei anteriormente. Gerando o processo de assorreamento. Que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa do acúmulo de detritos. Por isso, a manutenção das matas ciliar é fundamental. As raízes dessas matas mantêm o solo úmido, úmido também, unido e firme. Evitando com que o movimento das águas carregue esse solo. Então, se não tem as árvores, as matas ciliares, o que acontece? Época de chuva, o solo vai entrando no rio, adentrando no rio. E aí, o que acontece? Tem o sorreamento. O rio vai desaparecendo, porque o solo vai tomando conta. Aqui, mata ciliar, mata que fica às margens dos rios. Olha como é que seria. O rio está seguindo o seu fluxo normal. Olha só. Aqui tem as matas ciliares. As raízes fixam, eles seguram o solo. As raízes seguram a terra. Está vendo? O solo, a terra. E aí, não tem perigo de ter sorreamento. Certo? Então, além disso, a mata ciliar filtra a água da chuva, evitando que a enxurrada traga o solo para dentro dos rios e córregos. Como a Tchê está mostrando aqui, falou e explicou. Outros fatores que podem comprometer as nascentes e o pulso de água é a agricultura praticada em terrenos com grande declividade. Quando o terreno apresenta essa característica, faz com que a água da chuva esporra superficialmente com a maior velocidade e, assim, acaba por carregar partículas do solo para outros locais. Esse processo chama-se de erosão. Então, o que quer dizer declividade? Quer dizer inclinação em relação a um terreno. Então, o terreno não é plano. Ele fica declinado. Ele tem o declivo. Partículas, fragmentos, pequenos, pedaços. Então, fragmentos, partículas são pequenos, pedaços. Que juntando, vai ficando juntando, juntando e vai ficando montante. Para evitar essa situação, foram desenvolvidas técnicas de plantação. Que buscam minimizar os efeitos da água em áreas com grande declividade. Observem a tabela. Aí temos três tipos de plantação, nesse caso aqui. De técnicas de plantação. Então, a primeira, curvas de níveis. Olha só. O plantio é feito com curvas de acordo com a declividade do terreno. Isso faz com que a água das chuvas perca velocidade e se infiltre no solo com maior facilidade. Então, ela se filtra no solo com maior facilidade. Outro plantio é o terraços. O plantio é feito em escalas, escadas, desculpa, escadas. Com o mesmo objetivo das curvas de nível. Ou seja, reduzir a capacidade da água, da chuva em transportar o solo. É bastante utilizado em áreas muito íngremes da Ásia. Como ele começa lá em cima, vai descendo. Então, olha só. Como é que acontece a plantação lá na Ásia. E a outra, o plantio direto. Que ele é plano. O plantio é feito sobre restos. Restos da cultura anterior. A palha que se acumula na superfície do solo, reduz o impacto da chuva, da água da chuva. Então, esse resto que fica da plantação anterior, ele fica lá e aí ajuda com que a água não leve. Que ele entre no solo, certo? Sobre solo. Ou no solo. Tá bom? Agora, gente, nós vamos ver mais um pouco aqui. Olha só. Como é que fica? Olha aqui. A plantação, as raízes, o solo firme. A água, ela pode entrar. Isso aqui é o quê? A mata está ajudando, não é? Muito bem. E aqui, gente, nós estamos falando um pouquinho sobre aprender brincando. Produtores de água investem na produção do solo e no reflorestamento. Como a tia falou anteriormente, que reflorestar, quando um preso ou alguém que vai tirar as árvores, faz o desmatamento, ele tem por obrigação reflorestar, quer dizer, reflorestar, replantar de novo aquelas árvores que foram tiradas, certo? No Brasil, são pelo menos 60 projetos desenvolvidos, mais de 2 mil produtores, que garantem abastecimento para 35 milhões de pessoas. Esse é o princípio dos produtores de água, investir na produção do solo e no reflorestamento com uma poupança natural. Na época da chuva, as raízes retém a água na terra. Se essa água infiltrou e vai caminhar pelo solo, ela só vai chegar na nascente, no leito do rio, 4, 5 meses depois. Que é quando se está fora do período chuvoso e é preciso de água, explica Devanir dos Santos, coordenador do programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas. Em todo o Brasil, em 5 anos, mais de 1 milhão de mudas foram plantadas nos programas de proteção à água. E a natureza responde rápido. Em uma fazenda só tinha mato e areia. A nascente tinha sumido. A nascente quer dizer, a nascente do rio, tá gente? Agora a água brotou do solo e está pura e limpa, alimentando o córrego da região. Olha que interessante. Por quê? Porque foi replantada as árvores. Então, ajuda muito o rio, a água do rio. Nesse caso, não tinha mais o rio. O rio não tinha mais nascente. Então, o rio voltou de novo, a água brotou de novo no solo. Por quê? Porque eles fizeram o reflorestamento. Aqui nós temos o que é leito. Espaço ocupado pelas águas, caminho que o rio percorre. Aqui, gente, com as suas palavras, vocês vão explicar. Tenho certeza que vocês fizeram. Essa aqui é pessoal. Explique nas linhas a seguir, porque as árvores são importantes para a manutenção dos rios. Então, nós já estudamos, já explicamos, já sabemos. E você vai escrever. Tenho certeza que vocês já fizeram essa tarefa. A segunda questão, gente, vocês vão montar, coisa mais linda, no material de apoio da página 25. Vocês vão montar, tem lá uma instrução, montar como é que se monta a árvore. E você lá, está tudo explicando bem direitinho na página 25 do material de apoio de vocês. Tá bom? Deixa só a tia pegar aqui o material de apoio dela para mostrar a vocês. Olha só como é linda. Ó. Aqui é tipo um pinheirinho. Opa, para cá. É tipo um pinheirinho, olha só. Tá? Ó. Então, aqui tem todas as instruções para que você monte a sua árvore. Aí você pode pintar, tá bom? Aí tem assim, recorte as árvores separadamente, seguindo a linha pontilhada externa. Depois que você recortar ela todinha, externa, você vai recortar no meio onde está a pontilhada. Para, por exemplo, encaixar uma árvore na outra. Ela vai ficar um pinheirinho, tá? Pinte as árvores, recorte as árvores na linha pontilhada internas, quer dizer, dentro, tá? Encaixe de cima para baixo uma árvore na outra, em direção oposta. Sua árvore está pronta. Então, vai ficar muito linda, gente. Vocês vão pintar. Depois que vocês pintarem ela, você vai, visto já recortada, né? Ou então, tia, eu posso pintar antes de recortar, que é melhor. Pode, você pode pintar. Depois recortar as duas árvores externa. Depois interna tem, você pode perceber que tem partes diferentes que você vai cortar interna. Aí, você vai encaixar de cima para baixo e a árvore vai ficar belíssima, que é um pinheirinho, tá bom? E, gente, nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado das nossas explicações, da minha explicação, né? E que você faça as atividades. Vão na agenda, olhe direitinho as atividades que têm que ser feitas, tá bom? Estudem e fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima aula. E se cuidem, hein, pessoal? Beijo. Tchau, tchau.